Fala galera, bom dia a todos. Eu sou o professor Renato da Costa, professor de informática do Estratégia Concursos e estou vindo comentar com vocês em primeira mão o edital da Polícia Rodoviária Federal publicado na data de hoje. Galera, o que a gente tem de novidade acerca da informática? Bom, vocês já devem ter observado que a gente tem dois pontos aí que surpreenderam. Primeiro a inclusão do Linux como sistema operacional e segundo a exclusão das suítes de escritório, do BR Office, de um possível LibreOffice, Microsoft Office, enfim. Não cai editor de texto, planilha e apresentação. Pelo menos nesse edital, essa parte de Word, Excel e PowerPoint, Writer, Calc, Impress ficou de fora. Vamos dar uma lida? Conceito de internet e intranet. Conceitos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à internet e intranet. Quando ele fala em tecnologias de procedimentos associados à internet, a gente tem que entender que a prova vai abordar os serviços da internet, web, e-mail, FTP, grupos de discussão. Isso tudo já está implícito no item 2. E os protocolos, porque toda a ação na internet é regida por um protocolo. Então a gente tem diversos protocolos de aplicação voltados para, no caso da web, o HTTP, no caso do correio eletrônico, SMTP, POP, IMAP. Toda essa parte é importante. Toda tecnologia, ou seja, toda maneira de fazer as coisas pode ser cobrada na prova. Bom, ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio eletrônico, de grupo de discussão, de busca, de pesquisa e de redes sociais. Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, ele estende aí para o Google Chrome, o Zilla Firefox, Internet Explorer. Hoje o Google Chrome está em evidência, né? Correio eletrônico. Anteriormente, os editais restringiam o Thunderbird. Agora ele coloca só correio eletrônico. Então pode cair Outlook, pode cair Thunderbird, pode cair Webmail. Na verdade, isso é interessante, porque o examinador tende a abordar assuntos mais genéricos, mais transversais. E não focar, talvez, nas especificidades, né? Como se cobrassem apenas o Thunderbird. Bom, ferramentas de busca e pesquisa. Google. E aí, no item 2, essa partezinha, gente, era totalmente previsível, né? A gente sempre soube que a prioridade do CESP em concurso de segurança pública é a parte de internet e segurança da informação. E isso vinha sendo dito nos aulões, né? Em todas as revisões que a gente estava fazendo aí para a polícia rodoviária. Todos os aulões, as maratonas. Isso ficava claro durante as aulas, né? Segurança da informação e internet são os pontos-chave. E o edital confere isso, né? Eu fico feliz porque, nesses dois últimos meses, a gente vem produzindo muito conteúdo, né? Eu e o professor Diego Carvalho estamos trabalhando muito para entregar aí muito conteúdo, com bastante qualidade, muito atualizado. E eu fico feliz que a gente não perdeu o conteúdo, né? Tudo mais ou menos que a gente vê no edital já está pronto, já está gravado. Eu estava segurando um pouco a parte de editores de texto porque a minha maior dúvida era se ia cair BR Office ou LibreOffice. Eu não queria gravar antes de ter essa confirmação, tendo em vista que o edital já estava tão próximo. E fico feliz que nem vão cobrar. Então, assim, tudo que a gente meio que trabalhou durante os aulões, durante o curso, vai ser bem aproveitado. Item 2. Noções de sistema operacional ambiente Linux e Windows. Aí vem a novidade, Linux. Agora, qual vai ser o risco aí, né? A maioria não conhece nada de Linux, a maioria não vem estudando Linux. Linux é um assunto que não estava nos editais anteriores, então acredito que ninguém estava estudando. O que vai acontecer? Como é uma novidade do edital, a maioria agora vai cair dentro de Linux. Agora, só um comentário, galera. Linux também apareceu no edital da Polícia Federal, no cargo de agente. Sabe quantas questões tiveram na prova de agente de Linux? Nenhuma. E eram 36 questões. Na prova de Escrivão, teve uma questão que falava de Windows e Linux. E na prova de Papilo, a gente teve uma questão de Linux muito difícil. Então, assim, o que eu estou querendo colocar? Linux é um assunto que tem um custo-benefício muito baixo. Porque é um assunto que pode ter uma complexidade absurda e uma previsibilidade pequena. Ou seja, eu sugiro que vocês estudem, sim, em Linux. A parte de gerenciamento de arquivos e diretórios, a parte de manutenção de usuários. A gente tem que conhecer o básico. Mas, a gente não pode preterir internet e segurança da informação. Que são os assuntos mais propensos. E, assim, que, inclusive, a galera que vinha estudando para a Polícia Federal tem domínio. Por quê? Estudaram muito para a PF. Se vocês pegarem a prova de agente, a maior parte das questões são de rede, segurança da informação. Então, sem dúvida, esse é o assunto que tem um peso maior e que a galera tem maior bagagem se cair uma questão difícil de rede. A galera da PF está lá disputando. Porque quem não passou para a Polícia Federal vai fazer o concurso da PRF. Então, assim, eu sugiro que vocês não deixem de potencializar os seus próprios pontos fortes. A galera que está vindo estudando há bastante tempo, com certeza, internet e segurança, está no sangue, é um ponto forte. Então, potencializa ele para não perder o ponto mais previsível, mais tranquilo. E Linux? O cara estuda, mas não se desespera por causa do Linux. Porque a probabilidade de a gente ter uma prova aí com cinco questões de informática, que é o histórico, de acordo com o concurso anterior, a gente teve cinco questões de informática, a probabilidade talvez é que não apareça nada de Linux. Ou que apareça uma questão aí. Se for fácil, beleza. Não pode errar. Agora, se for imprevisível, difícil, maluca, deixa em branco. Agora, tem outras matérias, inclusive, que merecem uma atenção muito maior. Trânsito? Bom, vamos lá. Acesso à distância, computadores, transferência de informação e arquivos. Aplicativos de áudio, vídeo e multimídia. Redes de computadores. Aí, no item 3, redes de computadores. A gente vai ter que dar maior ênfase às topologias de redes, aos dispositivos intermediários, hub, switch, roteador. Entender melhor, aprofundar mais o conteúdo de redes. Conceitos de proteção e segurança. Confidencialidade, integridade, disponibilidade, toda aquela parte teórica de segurança da informação. Noções de vírus, órgãos e pragas virtuais. A cartilha. Os tipos de malware. Aplicativos para segurança. Antivírus, firewall, antispire, etc. IDS, IPS, proxy. E aí, no item 5, fechando mais um assunto relacionado à parte de internet, que é a computação na nuvem. Outro assunto que já havia sido trabalhado, que já era previsível. Então, pessoal. Assim, o que surpreende no edital? Cara, a minha maior surpresa foi tirarem a parte de diretores de texto, planilhas e apresentações. Eu já cheguei até a pensar se não haverá uma retificação do edital, né? Uma retificação desse conteúdo programático. Mas, vamos crer que não. E que esse é o edital, logo é a regra do jogo. A gente vai trabalhar em cima do edital. Beleza? E a inclusão do Linux, como já colocado. Eu entendo que seja um assunto para você abordar o básico, assistir as aulas de estratégia e ficar tranquilo. Pegar pesado em rede de segurança da informação. O bloco 1 deve ter metade das questões de língua portuguesa. E a outra metade distribuída para mais 6, 7 disciplinas. A gente tem RLM, física. Tem essa parte que entrou de geopolítica, de história. E ética no serviço público. Enfim, se a gente pegar a segunda metade do bloco, para dividir proporcionalmente entre essas disciplinas, a gente vai ter uma média de 5 questõezinhas por disciplina. Ou um pouco menos, inclusive. Então, é essa a minha observação. Esses são os meus comentários. Nesse primeiro momento, analisando o edital da Polícia Rodoviária Federal. A gente está comprometido com o sucesso de vocês. E vamos juntos até a posse, galera. Um abraço para todos. Valeu!